E a palavra de hoje, da nossa meditação, ela está em Tiago capítulo 4. Se você pode tomar a tua Bíblia, pega aí, pega aí a palavra. Tiago capítulo 4, porque o que nós vamos entender nesse dia? Por que que muitas vezes eu não recebo graças? São tantas pessoas que me falam isso. Tantas vezes as pessoas me fazem essa pergunta. Por que que Jesus te curou e não me cura? Por que que isso aconteceu na minha casa? Por que que o Senhor não resolve? Por que, por que, por que? Mas a palavra de Deus, ela nos explica isso. Então toma aí a palavra, Tiago capítulo 4. E olha que poder. Donde vem as lutas e as contendas entre vós? Não vem elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis e fazeis guerras. Não obtendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão, diz a escritura, sois amado até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos pecadores, purificai os vossos corações, homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Versículo 17 Aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu faço questão de ler a palavra na íntegra, para que você compreenda. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Como assim pedis mal? Percebe, meu irmão, minha irmã? Uma das coisas que impede a graça de Deus de ocupar o nosso coração É porque o nosso coração, a terra do nosso coração está suja, está em pecado. Muitas vezes eu escutava essas pregações, essas falas sobre pecado E eu sempre sentia como se estivéssemos sendo acusados Mas quando eu adoeci E comecei a aclamar E a maioria já escutou o meu testemunho Mas ainda nessas 31 gotas Eu ainda vou dar novamente o meu testemunho Quando Deus me disse Por minhas chagas Sereis curados Eu compreendi que Ele queria me curar Mas sabe onde Ele começou? Limpando o meu coração de pecado Eu que já estava na igreja há tantos anos Já era missionária Eu que já tinha deixado tantas coisas por Deus Amados, olha a palavra Sois amados Até o ciúme Deus ama tanto, Deus ama tanto Nos ama até o ciúme Ele está em nós O Espírito dEle habita em nós E quando nós Vamos abafando este Espírito E colocando outras coisas no lugar Quando nós sabemos O que temos que fazer E não fazemos Pecamos Vamos fazendo Vamos vivendo De muitas formas erradas E a gente esquece Que isso vai Sufocando a graça Isso vai Nos enchendo do mundo Nos enchendo das nossas vontades E o que é pior O pecado Ele não entra E nos suja De uma forma que a gente perceba Que está sujo O pecado Ele é É tão sério Que a gente Não percebe Que já está sujo Fedorento Cego Surdo A gente não percebe Porque o primeiro trabalho Do pecado É cegar a minha E a tua inteligência Meu irmão Minha irmã Você quer a graça De Deus É preciso ter a coragem De entender Que Deus Não nos acusa Não Deus não nos acusa Mas Ele é Tão apaixonado Por nós E Ele quer Tanto derramar A graça Dele em nós Que é como se fosse Um grito De Deus Dizendo Tira o entulho Tira a sujeira Tira este pecado Tira essa surdez Aí do teu ouvido Tira essa cegueira De teus olhos Que eu vou Dirigir os teus passos Eu vou Abrir as portas Eu vou Reconstituir Tua família Mas primeiro Filho Filha Você precisa Me ouvir Você precisa Deixar a minha Graça chegar Eu compreendi Que no fundo No fundo Não era a graça De Deus Que não me Alcançava Mas eu Estava impedindo A graça De Deus De me alcançar O dia O momento Que eu fiz A maior Confissão De pecados Da minha vida Foi nesse dia Que eu experimentei O milagre As pessoas Me perguntam Raquel Qual foi a oração Que você fez No dia Do milagre Só que ninguém Gosta de ouvir A resposta A grande Questão É essa As pessoas Não querem Ouvir a resposta As pessoas Querem milagre Caindo do céu Sem eu ter Que fazer nada A resposta Foi O dia A hora O momento Que eu estava Preparada Para encarar Meus pecados Foi o dia E a hora Que eu tive Coragem De pedir O perdão Mais profundo Como diz a palavra Chorar Me aflingir Diante do meu Pecado Você acredita Foi nessa hora Que o milagre Aconteceu Na minha vida Foi a partir Dessa oração Filho Filha Que eu me levantei Essa mulher Que estava Completamente Enferma Completamente Enferma Que já não Via direito Que já não Escutava direito Que já não Andava Que já não Me locomovia Sem ajuda Essa mulher Que tinha Mais de quatro Convulsões Por dia Hemorragias Meu irmão Minha irmã Deixou o Espírito Santo Sacudir tua alma Foi Nesse dia No chão Deitada No chão Diante da cruz Do Senhor Que eu chorei Como nunca Tinha chorado Numa confissão Eu encarei Coisas Que no dia a dia Eu nunca tinha Encarado Eu me vi No espelho Do Espírito Comecei A chorar As minhas Incredulidades Os meus pecados E ao terminar Esta oração Eu dormi Acordei Me levantei Sem nenhum Tipo de ajuda Abri a porta Do meu quarto Sem nenhum Tipo de ajuda Eu não fazia Esse movimento Eu voltei A me alimentar Voltei A enxergar Voltei A falar Voltei Meu irmão Você está entendendo Voltei A vida E é tão Forte Isso Porque Qual é o sacramento Que os padres Vão levar Quando estamos No hospital Qual é a primeira Pergunta que os padres Fazem quando um enfermo Está num leito De hospital Você quer confessar? Você quer receber A unção Dos enfermos? E muitas vezes As pessoas acham Que confessar No leito De um hospital Confessar Receber a unção Dos enfermos É preparar Para morrer Muito pelo contrário Querida Querido Confessar Os teus pecados É a chance Que você tem De deixar Aquela graça Que está na porta Entrar Na tua vida Confessar É tirar A única coisa Que verdadeiramente Pode te matar E deixa eu te dizer Não foi Numa oração De cura Que eu fui curada Não foi Com um sacerdote Impondo as mãos Sobre mim Fazendo uma oração De libertação Que eu fui curada Mas foi Confessando Os meus Pecados Você está entendendo? O sangue De Cristo Ele quer Te lavar Ele quer Te reconstituir O sangue De Cristo Ele quer Curar De dentro Para fora Ele quer Revolucionar A tua história Não é qualquer coisa Curar algo físico É muito fácil Para o sangue De Jesus Porque o que ele quer Vai além E olha No dia primeiro De julho Dia do preciosíssimo Sangue Eu não sei se você Viu no meu Instagram Mas eu fiz questão De colocar isso Um mover Sobrenatural Que aconteceu Aqui nesta terra E alguns tiveram A oportunidade De ver Meu irmão Minha irmã Nós tiramos Uma foto De celular Não foi máquina Profissional Pode ir lá No meu Instagram Ver Celular E não celular De última geração Que nós somos pobres Celular Para o céu Não foi Carol Para o céu Todo o céu Da fonte da vida Estava vermelho Vermelho Será por acaso Isso Quando nós Iniciamos A procissão Foi Impressionante Ao entrarmos Na procissão Meu irmão Minha irmã Às vezes você Que estava em casa Não pôde fazer Essa experiência Mas quem estava Aqui Pôde Quando nós Entramos Iniciamos Começamos a pisar Como marchar Pessoas escutaram Gritos Pessoas escutaram Urros Pessoas escutaram Para 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 Foi um mover Tão forte Que era Um forte Poderoso Exército Entrando Com a arma Mais poderosa Que diz A nossa igreja O sangue Preciosíssimo Eu quero te dizer Uma coisa Hoje É uma noite De muita graça E de muito poder Meu irmão Minha irmã Eu não tenho dúvida Deus eleva Os humildes Mas não adianta Se tem soberba No coração Você pode fazer 31 gotas Novena Ficar de joelho No milho E ir à missa Todo dia A graça Não te alcança Por isso que tem Muita gente Que vai para a igreja Todo santo dia Mas a família A casa As estruturas Estão ruindo Porque não adianta A quantidade De oração Não adianta A quantidade De vezes Que eu vou À igreja O que adianta É um coração Arrependido Um coração Humilde Que não fica Batendo na tecla Porque não posso Errar Que não dá O braço A torcer Que não pede Perdão Esposas Que diz Não Sempre eu que peço Perdão Também não vou Não vou pedir Perdão Querida Esquece teu marido E pensa no teu coração Que precisa estar puro Para a graça de Deus Alcançar Pede perdão Coragem Esmaga O orgulho Sobre teus pés Ou você quer Que Deus Resista Você Não vou contar Não vou falar Quanta mentira Mentira Fecha a porta Da graça Você tem alguma Mentira Que você contou Corre atrás Desfaz isso Confessa Esse pecado Ou você Quer a graça Está vivendo Em pecado Filho Filha Prefira A graça De Deus Ao prazer Que você está Ganhando Agora Nesse pecado Prefira A graça De Deus Porque Este momentinho De prazer Pode te dar Um sofrimento Terrível Nesta vida E com certeza Te dará Um sofrimento Eterno Prefira A graça Prefira A graça Prefira A graça Não vai Nessas filosofias Que estão dizendo Que o inferno Não existe Não vai Atrás Dessas filosofias Que estão dizendo Que não há pecado Que não há problema Não vá Atrás disso Queira a graça De Deus Queira ser Cheio da graça Queira ser Um homem Uma mulher Que brilha A luz Que brilha A vida Queira ser Um homem Uma mulher Que tem capacidade De chegar em qualquer lugar E dizer assim Deus existe Por quê? Porque eu sou a prova Viva De que Deus existe O mundo não pode dizer Que Deus não existe Quando Ele olha pra você Portador de milagre Quando Ele olha pra você Portadora de milagre Quando Ele olha pra sua família Ô glória Isso é graça Isso é bênção Quanto mais graça Você quer Mais purificação De coração Você precisa Se alguém disser O que eu preciso fazer Pra receber essa graça Purificar O coração Se você quer graças Purifique o coração Se você quer encerrar Um combate espiritual Aproxima-te de Deus Como aproximar-se de Deus Purificando O coração Quer sentir a Deus Purifica O coração Peça a Ele Essa graça Abre os meus olhos Para que eu reze Como Convém Abre os meus olhos Que eu quero encerrar Abre os meus olhos Apóstolos Abre os meus olhos Obrigado.